Eu acho que eu ainda não estava preparado para vir aqui conversar com vocês, porque embora, graças a Deus, todo mundo esteja bem fisicamente, psicologicamente, eu estou muito abalada, eu me assustei muito quando aconteceu. A sensação que eu tive na hora que estava acontecendo foi uma sensação que, não sei, nunca passei na minha vida, estou processando ainda, mas toda a minha equipe está bem, todo mundo fisicamente está bem, eu bati minha cabeça, mas eu vou fazer exames, tudo certinho, amanhã eu vou fazer esses exames. E eu quero dizer para a galera de Minador do Negrão que a gente vai fazer o show, que antes de tomar essa decisão, eu falei com toda a equipe, toda a equipe disse que queria fazer o show, inclusive foi eles que vieram falar comigo, perguntando se eu queria fazer o show, eu disse que eu iria fazer o show, que tudo vai acontecer, que o show não vai deixar de acontecer. A gente que vive na estrada, a gente está sujeito a passar por isso, para acabar logo esse assunto. O problema do nosso acidente foi falha mecânica do ônibus, e a gente já está resolvendo tudo. Graças a Deus, a minha equipe, ela está bem, porque a única coisa que eu pensava era tipo, cara, se alguém aqui se machucar, eu vou me sentir a pior pessoa do mundo. Porque, embora eu seja um pouco mais fria, mais na minha, assim, não fico muito de amor, assim, mas eu amo a minha equipe, eu amo as pessoas que trabalham comigo, eu amo cada um que está correndo atrás, que está na estrada comigo, e a única coisa que eu pensava era como eles estão, e hoje eu vou dedicar o meu dia para prestar apoio a cada um que está mal com isso, né, mas a maioria está bem, só o sorriso que ele está um pouco triste, está um pouco abalado, eu vou conversar com ele. Para mim, dando material, é o de menos, o que importa para mim é os pais de família que estão aqui nesse projeto, junto comigo, indo para a estrada, acreditando, estarem bem, e a gente vai fazer o possível, o possível e o impossível, para que hoje o show seja incrível, e que para que isso não aconteça nunca mais, porque é uma coisa que eu não desejo para ninguém, o que eu estou sentindo agora, né, eu acho que, embora a gente não esteja agora sentindo, porque está um pouco um momento de êxtase, mas cada momento que vai passando a ficha vai caindo, mas eu tenho certeza que a galera de Minador do Negrão vai nos ajudar a fazer esse show da melhor forma possível, e a gente vai fazer, fazer acontecer, e agradecer muito, 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 muito a Deus pela gente ter, estar aqui para contar isso, porque eu juro, galera, a sensação que eu tive na hora que estava acontecendo, eu estava com o meu rosto tampado, eu estava dormindo, e eu virei muitas vezes, porque eu estava de um lado contrário, então eu virei muitas e muitas e muitas vezes, eu pensava que o ônibus tinha capotado várias vezes, na minha cabeça eu pensava que, vai aí, quando isso aqui parar, eu vou ter morrido, e foi, foi ouça a sensação que eu tive na hora, mas quando eu desci, eu vi que estava bem, que eu olhei para o lado, que eu vi que estava todo mundo bem, estava todo mundo em perfeito estado, físico, isso me preocupou menos, e me deixou mais tranquila, e agora vamos resolver tudo, está certo? Agradeço a todo mundo que está mandando mensagem para o culpado, e vamos resolver tudo, vai dar tudo certo, eu não consigo usar as palavras certas agora, porque acabou de acontecer, acabou de acontecer, tem nem duas horas direito, e foi ouço, mas obrigado a todo mundo que mandou mensagem, que está perguntando como é que a gente está, que está oferecendo ajuda, tá? Amo muito vocês, e fiquem tranquilos, que vai ficar tudo bem, vai ficar um pouco, alguns resquícios na minha mente, mas vai passar. E para finalizar, eu quero agradecer a Sorriso também, que foi um herói, né, porque se a gente, se não tivesse acontecido como aconteceu, a gente poderia ter caído num lugar alto, assim, e só Deus sabe como é que a gente estaria agora, então ele foi esperto, foi inteligente, pensou rápido, e fez com que o dano fosse menor, e que todo mundo ficasse bem, ele foi um herói, ele é a pessoa que mais está triste agora, que está mal, eu, quando, quando eu acordei, né, que eu, que eu, bati minha cabeça, né, eu bati minha cabeça, e quando eu consegui tirar o lençol do rosto e ver o que estava acontecendo, eu só vi ele gritando, cadê a Maria, cadê a Maria, e, velho, isso não tem preço, a gente é família, ele e todos os outros aqui são família, aqui para mim, então eu quero agradecer a ele, vou para perto dele, vou dar todo o apoio que ele precisar, e é isso, gente, obrigado por tudo, quero pedir a vocês muita oração, e para agradecer esse livramento, e para que isso nunca mais volte a se repetir. Coisas ruins acontecem, porque coisas melhores estão por vir, e eu procuro pensar sempre dessa forma, tem muita gente que torce a favor, e tem muita gente que torce contra, e eu sei que isso abala um pouco a gente, mas a gente vai se fechar para isso, e é só positividade daqui para frente, só gratidão a Deus, que quando Deus coloca a mão, quando Deus coloca a mão, nada nessa vida pode atrapalhar, Deus é Deus.